Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera estamos com o nosso primeiro episódio da nossa série de Naruto e Storm Galera, nossa quanto tempo eu não jogo essa addon, quanto tempo galera Sério, eu sinto muita falta das lives jogando com ela e tal É a minha addon favorita de Naruto, apesar dela ter bastante bugs Ela é a minha addon favorita, ela é uma addon que tem várias missões Tem vários itens, é muito completo no requisito de Naruto e tal E hoje galera, eu vou começar a série, mas essa série só vai continuar se vocês apoiarem a série Galera, o download dado vai estar na descrição do vídeo, como sempre eu deixo e tal pra vocês E outra coisa galera, se eu ver que vocês apoiaram a série, que foi bem respe... Foi bem aceitada por vocês, eu vou estar trazendo outros episódios dela Mas isso só depende de vocês, comentem o que vocês acharam da série Não, gostei, não gostei, quero saber a opinião de todos vocês e tal E tá, eu já fiz o básico que é necessário aqui pra iniciar, que é conseguir mini chakra Fazer uma banca de trabalho e vamos nessa, vamos continuar aqui Se eu não me engano, eu lembro um pouco da addon em si Vou dizer que eu lembro 100% da tarefa, mas não tem, mentira minha Mas tá, deixa eu ver se eu consigo fazer a banca aqui da addon e... Ai meu Deus, que banca de trabalho mais bugada é essa, velho É isso que você vai apoiar na sua banca de trabalho, ela funciona pelo menos Mas ela tá mais bugada do que tudo, velho, você tá louco Mas tá, vamos pegar nossos itens iniciar galera Porque assim, apesar de eu ter começado aqui já Eu não quebrei minha genkai pra ver o que vem Vamos ver, genkai, biakugun, tá Tá, eu não gosto, não sou muito fã de biakugun Porque eu preferi o sharingan Não tá pegando o menu? Ela não tem que correr, é verdade, é o menu de correr Pra quem não sabe, o menu de correr significa o que, ó Só vai pegar se eu ficar correndo aqui, ó Entendeu, só aparece quando eu corro Entendeu? Esse daqui é o menu, acho que de construir personagem, algo desse tipo Eu não lembro agora, que menu era esse Não era o menu, eu tinha que agachar Como que eu agacho e corro ao mesmo tempo? Me expliquem isso Ai meu Deus, essa versão aqui tá me destruindo, mas tá Nossa galera Nossa, mas achei uma ovelha rosa, que top Galera, essa ovelha é mais raro do que Achar um abiju de 10 caldos aqui no Minecraft Meu Deus do céu, que top né Achar uma ovelha rosa Tá galera, tá Primeira coisa, eu não sei exatamente o que que eu vou fazer Vou achar uma vila Um local pra mim conseguir me manter minha sanidade e tal Tá, beleza E a partir do menu eu não sei o que que eu vou fazer Sendo sincero aqui com vocês Eu não sei o que que eu vou fazer Já que o barra functil não tá Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me ice and fire Yeah, whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh, I don't wanna jinx it, baby And treat myself at the spine Don't wanna overthink it, baby So just drink your body and mine Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me ice and fire You're some kind of butterfly Yeah, whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh, I don't wanna jinx it, baby Let's not get ahead of my time But I don't really miss you, baby So I stand up and speak in my mind Baby, you'll give me I say bye You're generally wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you'll give me I say bye You're generally wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you'll give me I say bye You'll whip up my appetite Don't leave me here high and dry And I'll tell you bye Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Esse Yin, na verdade é Yin Cadê o Yin? Yin faz com o que? Meu Deus, o Yin faz com o que? Yin, Yang nós já fez Falta o Yin, cadê o Yin? Cadê o Yin, velho? Cadê o Yin? Não sei onde tá o Yin, velho Pelo menos 6, 3 6, beleza, nós já temos aqui 6 Eu não sei como Se faz o Yin, galera, sendo sincero Ai, cadê o Yin, que eu não sei Ah, só o Chakara Verde, legal Não é tão difícil, galera Não é tão difícil, vou ter que farmar um pouco Mas eu vou deixar, eu acho que vou deixar o Hiningan Pro próximo episódio e tal Mas basicamente esse daqui foi o nosso primeiro episódio Da nossa série de Naruto Storm Galera, eu espero realmente que vocês gostem Dessa série aqui Eu deixei aqui item, nossa, eu já tava com o inventário Cheio Deixei item no chão Mas eu espero realmente que vocês tenham gostado aí da série, galera Esse foi só o nosso primeiro episódio Então tem muito mais ainda por vir Ainda muito mais do que acontecer E deixa aí nos comentários aí O personagem que vocês querem que eu enfrente aqui No próximo episódio da série Caso a série dê certo, né? Se vocês curtirem a série, tá, galera? Então esse foi o vídeo E não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito, compartilha o vídeo com todo mundo, galera Falou e até a próxima